Olá, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Maurício Giesler, do JUS21, editor do blog Exame de Ordem. Nós estamos começando hoje o Estúdio JUS21. A ideia é uma conversa ampla sobre assuntos contemporâneos e relevantes que estão acontecendo tanto no Brasil e no mundo, em tempos extremamente nebulosos. Nós estamos aí enfrentando uma verdadeira, digamos assim, revolução por causa da pandemia, com impactos na economia, impactos na política, impactos na sociedade como um todo e talvez estejamos vivendo uma quina, uma virada de quadra para um novo mundo que irá talvez surgir após a pandemia. E para conversar sobre a pauta de hoje, que é uma pauta bastante interessante, de fake news, Obama Gates, segurança da informação, temas extremamente atuais e relevantes, eu trouxe aqui um conjunto de especialistas, gente de alto gabarito, para a gente conversar direitinho sobre esses assuntos, ter essa ideia e ajudá-los a pensar a realidade. Aliás, esse é um ponto importante, um dos focos principais da nossa transmissão, ajudá-los a pensar. O mundo hoje vive aí uma profusão de produção de conteúdo, com muita divergência, com muita falta de fontes, falta de segurança, manipulações, e a gente quer separar exatamente o joio do trigo. Comigo aqui, diretamente dos Estados Unidos, da Pensilvânia, Kenia, eu não sei pronunciar seu nome, eu já vou começar a passar a primeira vergonha da transmissão, porque seu sobrenome é complicado. Por favor, Kenia, seu sobrenome se apresente, por gentileza. Kenia e Suécia, boa noite a todos. Kenia e Suécia. Foi perto, foi perto. Foi perto. Eu já tenho dificuldade de falar o meu, que é Gisela, então imagina o seu, que é mais complicado. Também comigo aqui, Rodrigo Aydar, um dos mais experientes jornalistas de cobertura jurídica do Brasil. Boa noite, Rodrigo, tudo bom? Boa noite, tudo bem, Maurício? Tudo bem, Giovanni, Fabrício, Kenia? Um prazer estar com você. Boa noite. Obrigado, Rodrigo. E comigo também, um dos maiores especialistas em segurança de dados do Brasil, está envolvido tanto na produção legislativa, como na, assim, está na cabeça, nas discussões sobre a LGTB no Brasil, Fabrício Mota, amigo antigo meu. Tudo bom, Fabrício? Tudo bom, Maurício? Tudo bom, Giovanni, Rodrigo, Kenia? Prazer estar aqui com vocês. Muito prazer é nosso, Fabrício. E do meu lado aqui, Giovanni Moraes, o famoso PLGG, no final da transmissão, explicaria o que é PLGG. Giovanni é professor de direito penal, aliás, é um penalista, né? Meu sócio no JUS21, e está aqui também pra dar aquela visão mais aguda das implicações jurídicas e penais do que nós vamos discutir. Boa noite, Giovanni. Boa noite, meu patrão. Boa noite, pessoal. Rodrigo, Kenia, Fabrício, é um prazer estar com vocês. Boa noite, sim. É um grande prazer. Bom, vamos começar. Nossa pauta inicial, que vai gerar os desdobramentos subsequentes, é Obama-Gate. Logo depois da eleição, ou acho que durante o processo eleitoral, nos Estados Unidos, surgiu uma denúncia de que a Rússia, de uma forma ou de outra, teria beneficiado a campanha do atual presidente americano. E agora, recentemente, do Trump. E agora, recentemente, parece que essa informação foi um produto, foi uma criação exatamente para tentar derrubar o Trump. É isso mesmo, Kenia? Conta para a gente qual o contexto, como começou essa história e a reviravolta, que, inclusive, o Trump botou lá no Twitter dele, o Twitter, o Trump, né? Obama-Gate encaixa alta para todo mundo ficar ligado. O que aconteceu, Kenia? Conta para a gente. Então, é isso mesmo, gente. O Obama-Gate, né? Muito resumidamente, é isso que você falou, né? O Obama está sendo acusado, né? Evidências provam que a administração Obama vinha ali espionando a campanha do Trump, né? Do então candidato Trump ali, antes mesmo das eleições americanas, né? Isso tudo está vindo à tona aqui, gente, num fato muito importante, que foi o caso do Michael Flynn, né? Então, assim, o Obama-Gate, ele não é algo tão novo, envolve vários escândalos, que é, inclusive, todos esses escândalos que os democratas tentaram acusar o Trump, né? Durante todos esses três anos e meio de presidência, né? Então, tudo... Na verdade, tudo que a gente está vendo agora é a projeção, né? Eles acusavam o Trump, né? A administração Trump, daquilo que eles estavam fazendo, né? Então, para a gente entender, assim, o Obama-Quer... Obama-Quer não, Obama-Gate, né? O Obama-Quer foi outra coisa, outro assunto. Mas, para a gente entender o Obama-Gate, o que está acontecendo, a gente tem que voltar principalmente no caso do Michael Flynn, que é como isso tudo está vindo à tona, né? E o que a gente está percebendo é que o Mike Flynn é só ali a ponta do iceberg. Então, o que foi o caso Michael Flynn? O caso Michael Flynn foi ali o maior escândalo de corrupção e abuso de poder da história do FBI, né? Do FBI americano. O FBI, agora provado, provado através de manuscritos que vieram a público, né? A gente viu ali o FBI lançar uma investigação corrupta projetada para danificar o presidente Donald Trump tendo como alvo ali o Michael Flynn. E quem é o Michael Flynn, gente? O Michael Flynn, ele é um general três estrelas do americano, né? Ele serviu aí ao país por mais de 30 anos. E o Michael Flynn, ele trabalhou, gente, ali na administração do Obama, tá? Ali em 2012, o Obama nomeou o Michael Flynn, o Barack Obama, para dirigir a Agência de Inteligência e Defesa e também ser presidente do Conselho de Inteligência Militar. E o Michael Flynn serviu, então, ao governo Obama. E foi bem na época que o Obama, que a administração Obama fez aquela ação militar que levou à morte do Osama Bin Laden. E nessa morte do Osama Bin Laden começou, então, uma campanha do governo Obama de querer dizer, né, que o terrorismo estava sobre controle. E o Michael Flynn, na época, né, ali na frente da Inteligência Nacional e também presidente do Conselho de Inteligência Militar, ele confrontou essa afirmação do Obama dizendo, não, o meu serviço, a minha agência aqui de inteligência pronta que está acontecendo exatamente o contrário. Que o Estado Islâmico está aumentando, né, o seu poder no seu território na Síria e culpou o Obama, né, nessa época também de não fazer nada a respeito. E isso enfureceu a administração Obama e o Michael Flynn, então, foi obrigado, foi pressionado a sair, né, e ele deixou o cargo ali em 2014 e ele saiu atirando. Então, aí a gente volta para um Trump candidato. Quando o Trump se lança a sua candidatura, ele chama o Michael Flynn para fazer parte, então, da candidatura do Trump, né. E quando o Trump ganhou, ali em novembro, né, aquela vitória do Trump que ninguém esperava, né, quando o Trump ganha, o Obama, numa reunião de transição com o Trump, virou para o Trump e disse, você tem que se preocupar com duas pessoas, que era uma, o presidente da Coreia do Norte e a outra pessoa, Michael Flynn. E ele disse para o Trump, né, não chame o Michael Flynn para fazer parte da sua equipe. O Trump não ouviu o Obama e chamou o Michael Flynn para ser conselheiro nacional, tá? E quando isso aconteceu, gente, foi quando o Michael Flynn virou um alvo aí do FBI. E o que a gente está encontrando agora é que o Michael Flynn, ele não era o alvo, ele era o obstáculo, né. Na verdade, tudo que indica das evidências que estão aparecendo nessa investigação, né, que transformou aí o FBI nesse maior escândalo de corrupção que é comprovado, né, foram encontrados ali manuscritos de um agente do FBI, na qual mostrava ali, né, o diretor do FBI e alguns investigadores tramando para enquadrar o Michael Flynn, para o Michael Flynn ser demitido e ser preso por mentir. Enfim, então, é uma história, assim, bem longa, mas esses são... É, mas o FBI criou isso, mas parece que a mídia americana comprou, porque CNN, Fox, CBS, ABC, todo mundo, curiosamente, todo mundo tem um parente no Partido Republicano, né, o governador de Nova York é irmão do apresentador da CNN, a secretária do Obama... O democrata, é. O democrata que diga, a secretária do Obama tem uma filha que trabalha na ABC, parece que a mídia comprou essa história, não foi? Comprou total, comprou total. Então, o que começou foi exatamente isso, Giovanni, você está muito certo nisso. Quando começou ali a equipe do Obama, né, na verdade, da Hillary, começando com essa narrativa, né, que hoje a gente sabe mais do que nunca que sempre foi uma narrativa, do colúio ali em Rússia, coluiu com a equipe, né, com a campanha do Trump, né, a mídia comprou isso e ficava falando o tempo todo, o tempo todo, dizendo, publicando, né, ali fazendo o leitor, o telespectador, achar que a mídia estava tendo alguma fonte ali dentro do FBI. Então, todo mundo imaginava, né, que toda essa acusação tinha alguma evidência, né? E o que a gente achou agora nesse caso fim, nessa reviravolta do caso fim, é que a gente vê que nunca houve... Gente, é isso que a gente achou. Encontrou, hein, de evidências fortes. Nunca houve no FBI nenhuma evidência que apontava que a campanha de Trump coluiu com os russos. Nunca houve nenhuma evidência. Então, tudo que a gente viu, né, ali nos primeiros anos do Trump, que a gente teve uma mega investigação, né, o chamado Bob Mueller, não sei se vocês recordam disso, a mídia falando o tempo todo Bob Mueller Investigation, Bob Mueller Investigation. Então, tudo isso, gente, nunca teve razão pra ter nem essa investigação, né? Uma investigação que durou mais de dois anos, que custou mais de dois milhões aos cofres públicos, e hoje a gente sabe que nunca houve nenhuma evidência. Ou seja, o que eu tô querendo dizer, gente, que o FBI e o CIA já sabia, antes de iniciar a investigação, já sabia que não houve coluio. Então, tudo isso, tudo isso foi um cover-up, né? Tudo isso foi uma forma aí da administração Obama encobrir o que eles estavam fazendo. Que é isso que a gente tá encontrando agora através dessas evidências, né? Principalmente desse caso do Michael Flynn. Interessante. O que mais que eu... Digo uma coisa, Rodrigo Aydar, acho que foi Esquilo que falou que na guerra a primeira vítima é a verdade, né? A verdade se tornou no mundo moderno um inconveniente pra atender, antes de tudo, propostos. A gente sabe que tem fake news, mas o que a gente observa agora é o fake news institucional, né? Tem histórias aqui no Brasil e esse escândalo gigantesco nos Estados Unidos. Como é que você enxerga isso? Fake news faz parte da história humana, né, Maurício? Quando a gente conversou na nossa conversa, na nossa live anterior, eu lembrei de um caso, por exemplo, das fake news que... Porque hoje a gente acha que fake news se espalha... Acha não, né? Hoje fake news se espalha com muito mais facilidade por conta das redes sociais e das novas tecnologias, mas fake news faz parte da história humana tanto quanto qualquer outro aspecto da história humana. No final da Segunda Guerra Mundial, a colônia japonesa aqui tinham duas facções. Uma era... Duas partes, né? Dois lados. Um eram os vitoristas e os outros derrotistas. E os vitoristas, eles se negavam a reconhecer que o Japão tinha perdido a guerra e tinha, de fato, se rendido às forças aliadas. Então, o que aconteceu? a comunidade japonesa se dividiu e os caras imprimiam jornais dizendo que, de fato, o imperador nunca se renderia, que as notícias de que o Japão tinha perdido a guerra junto com a Alemanha e com a Itália eram falsas. Houve... E quem reconhecia essa derrota do Japão era tido como traído da pátria e etc. Então, isso a gente está falando do final da Segunda Guerra Mundial, década de 1940. Se você traz para hoje as fake news, a gente pode dizer que as autoridades públicas são as maiores produtoras de fake news. Aqui no Brasil, o Instagram reconheceu ontem ou anteontem uma notícia publicada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro como falsa, uma notícia com dados falsos. Foi rotulada no Instagram depois de checada por agências de checagem independentes como a Lupa por exemplo, que os dados colocados ali pelo presidente Jair Bolsonaro eram falsos naquela postagem do Instagram. E para combater fake news só tem um antídoto, é mais informação. Então, você tem que buscar nas fontes de informação, de preferência não nas fontes oficiais, na imprensa, que é quem por mais que apanhe e cometa seus erros e tem seus defeitos e precisa ficar vigilante sobre seus próprios atos sempre, é onde você consegue ainda uma segurança sobre as informações que são veiculadas. Porque se você ficar só nas fontes oficiais, ficar só nesta comunicação direta de autoridades com a população, o risco de você comprar fake news é muito grande. A imprensa tradicional ainda é o melhor canal de informação que você pode consultar para ter acesso a algo minimamente checado, fidedigno, ao menos numa tentativa de fato de você querer conseguir chegar na verdade dos fatos. Se é que existe verdade, a verdade é uma coisa relativa para a burra, mas assim, a imprensa faz um papel de tentar checar todos os lados da história, ouvir todo mundo que está envolvido e trazer à tona, depois de passar numa peneira, a versão mais próxima da verdade factual possível. Perfeito. Tiago, agora me diga uma coisa, como é que você enxerga, bom, não sei se a gente consegue fazer uma transposição aqui no Brasil, como é que você enxerga um chefe de Estado, as instituições de investigação envolvidas numa mentira deliberada? Como é que a sua visão de penalista numa perspectiva dessa? Veja, eu queria só fazer uma parte aí, Rodrigo, respeitosamente, eu discordo de você, eu acho que hoje a pior fonte de informação é a imprensa oficial, a gente deixou de ter imprensa em regra no Brasil e passou a ter militantes, como tem nos Estados Unidos, faz três anos e meio que o Trump apanha, faz três anos e meio que a imprensa nos Estados Unidos bate nele e o problema não é o Trump, a grande raiva da mídia americana é porque ela se desconectou do americano comum e ela não admite que o homem comum possa não se sentir representado por ela e o Trump é apenas o reflexo desse homem comum que não se vê representado por aquela mídia, por aquele discurso politicamente correto, por aquelas pessoas que se sentem uma casta superior acima de todas as pessoas e aqui no Brasil esse fenômeno, para mim, é capitaneado pela grande imprensa. Você vê uma Folha de São Paulo, um antagonista, um Estadão, um Grupo Globo, a própria CNN, ou eles estão dizendo como a gente deve pensar ou eles estão criando mentiras escancaradas. O antagonista fez com que a Bolsa despencasse ontem baseada no ilação. Qual ilação, Giovanni? Eles falaram que tinham tido acesso ao vídeo que tinha sido encaminhado da reunião de ministros para o STF e eu li no antagonista ele dizendo que o vídeo era bombástico. Isso fez com que a Bolsa despencasse a partir de 1441. Então, assim, eu, eu, por exemplo, uma Folha de São Paulo, um grupo frias, não é um grupo de jornalistas, é um grupo de militantes e militantes que não admitem. Não, é minha opinião, eu respeito a sua. Mas a hora que você coloca que é um grupo de militantes, veja, Rodrigo, eu escutei a sua opinião e concordo, mas eu tenho a minha opinião e nenhum dos dois é o senhor da verdade. Eu acho, eu acho, eu acho, na minha opinião pessoal, que se trata uma Vera Magalhães, ela é uma militante política que causa um mal terrível. Nós temos um presidente da república que pela primeira vez consegue ser identificado com um cidadão comum que se vê representado, que não se vê representado por uma Globo, que não se vê representado por uma CNN e que a única forma que ele tem de contato com as pessoas comuns são as redes sociais. Então, quando a gente vê pessoas que estão ligadas aos entes de investigação, de perseguição criminal e ao próprio governo envolvidas nisso, isso é dantesco. Você pega, por exemplo, o depoimento que o Valeixo deu na Polícia Federal, em tese, sigilo de inquérito deve ser mantido até que o inquérito chegue ao seu destinatário. E no caso, o destinatário era o ministro da STF. Uma hora depois estava tendo comentário na CNN. Isso é inaceitável. Algum delegado de polícia pegou e passou isso. E acaba se criando uma narrativa em cima de fatos jurídicos, na minha opinião, que tem um claro objetivo, desestabilizar o presidente Jair Messias Bolsonaro. Assim como nos Estados Unidos, o objetivo é desestabilizar o Trump. Por quê? Porque o problema não é o presidente norte-americano, o problema não é o presidente brasileiro. O problema é que está se criando no Brasil um grupo de pessoas comuns que não se veem representar pela essa ingressa, que não se veem representar por essa mídia. E esse grupo de pessoas, eles não querem pensar em seguir as narrativas que esses veículos de comunicação tradicional querem. Então, isso é um mal, isso tira poder. É óbvio que isso vai tirar poder desses grupos. Então, atacar a personificação desse cidadão, desses 57 milhões de habitantes que votaram o presidente Bolsonaro através das fake news e através das narrativas que são criadas é, acima de tudo, atacar essas pessoas que tiveram coragem de romper por esse sistema. E como a máquina pública está muito aparelhada, o STF está muito aparelhado, você pega lá, você tem o Celso de Mello que vem da época do Sarney, você tem o Marco Aurélio Mello que, se eu não me engano, vem da época do Paulo, você tem o Alexandre de Moraes que é da época do Temer, você tem o presidente Dias Toff, que é na época do Lula, você tem um judiciário aparelhado, você tem parte das instituições aparelhadas ainda e é natural que essas instituições aparelhadas, elas façam um efeito backlash, um efeito contrário a essa nova ordem que lá está e é natural que a fake news seja um instrumento de ataque. Por quê? se o presidente se relaciona com o seu público pelas redes sociais, vamos tacar fake news nas redes sociais e bater, e bater, e bater, e bater. Só que o que eu vejo é, para encerrar, que aqui no Brasil está acontecendo o que acontece nos Estados Unidos, o Trump é feito massa de pão, quanto mais bate, mais ele cresce, quanto mais cria fake news para ele, mais ele cresce, é o que eu vejo acontecer aqui também. Deixa eu fazer, responder ao Giovanni. Giovanni, quando você fala de aparelhamento, eu acho que a colocação é completamente indevida, porque não existe aparelhamento. Os ministros do STF, eles, depois de indicados pelo presidente da República, eles são sabatinados pelo Senado. E se você pegar o ministro Celso de Mello, por exemplo, é um dos ministros mais independentes do Supremo, tanto que foi pedido para que ele evitasse ou proibisse uma manifestação para o governo Bolsonaro, uma manifestação de caráter, inclusive, autoritário, que vem com faixas pedindo fechamento do Supremo Tribunal Federal, vem com faixas pedindo fechamento do Congresso Nacional, ou seja, vem com faixas pedindo a instalação de um regime de exceção no Brasil, e ele disse que essa manifestação é legítima, e que tem que, ele permitiu a manifestação e se negou a proibir essa manifestação. Quando você fala, por exemplo, da Vera Magalhães, já que você citou, a Vera Magalhães é uma jornalista que tenta ouvir todos os lados da informação e ela vai colocando. Essa desconexão que você cita entre a imprensa e a população, a população tem, tem 500 pontos de informação e as redes sociais são fantásticas, exatamente por permitir essa comunicação direta. Mas, por exemplo, o presidente Trump colocou no Twitter que talvez desinfetante fosse bom contra, no combate à Covid, e teve gente nos Estados Unidos passando mal e morrendo por conta da desinformação provocada pelo presidente. as autoridades historicamente são quem mais provocam desinformação. A gente está falando de Obama Gate, esse Gate, ele vem de Watergate, o Watergate que derrubou o Nixon, que foi um escândalo de espionagem que eu não preciso contar a história, acho que todos vocês conhecem, ele foi defendado pela imprensa, se não fosse a imprensa, não tinha acontecido que se não fosse a imprensa mostrar que existia uma figura outsider como Jair Bolsonaro concorrendo às eleições, talvez ele não tivesse chegado onde ele chegou. Eu acho que a imprensa é uma das bases, a imprensa tradicional, sim, da qual eu faço parte, é uma das bases que é fundamentais para as instituições democráticas. Sem imprensa e com essa comunicação direta, o sonho de todo poder autoritário é ter uma imprensa cada vez mais enfraquecida e fazendo uma comunicação direta com a população. Países que funcionam assim, tanto à direita como à esquerda, aí eu não estou falando se isso é à direita ou se isso é à esquerda, você tem exemplos à direita e você tem exemplos à esquerda de ditaduras que funcionam desse jeito, sem imprensa livre, enchendo a paciência para falar de forma muito clara, enchendo o saco das autoridades para poder trazer notícia para a população. Eu posso falar um pouquinho do que o Rodrigo falou agora? Pode, deve. Rodrigo, eu concordo que a gente precisa ter uma imprensa livre, eu acho que eu sou defensora demais da imprensa livre, da liberdade de informação, mas o que a gente está vendo agora é que a imprensa perdeu o monopólio da informação e isso se estende até ao grupo político também. Você vê agora uma imprensa que não elege mais ninguém o que acontecia no passado. E aqui nos Estados Unidos, por exemplo, nesse caso do Obama Gates, nesse caso aí do escândalo do FBI, a gente viu, por exemplo, a mídia, ela embarcou mesmo nessa narrativa que era falsa e difamatória que nunca teve nenhuma evidência vindo do FBI. O FBI nunca teve nenhuma evidência que houve um poluio da Rússia com a campanha do Trump e a mídia, toda a mídia, CNN, MSNBC, New York Times ficava o tempo todo batendo nessa narrativa dizendo que estava recebendo informações de source, informações aí sempre dizendo assim informações do FBI, aquela informação que não pode dizer o nome, então isso tudo gerou aí no país uma crise que durou aí dois anos e meio da presidência do Trump que rolou também uma investigação de dois anos e meio que custou aí mais de três milhões para o cofre público e quando a gente olha agora, junto com todas essas evidências do FBI, a culpa, muita culpa da mídia, a mídia realmente não fez o papel dela de checar a informação e a mídia que nos Estados Unidos que antes era conhecida como watchdog, os cães de guarda, perdeu bastante isso desde que ela entrou aí em guerra contra o Trump. Então a gente vem aí só voltando para o que o Giovanni falou, o Trump já está terminando o seu primeiro mandato, já são mais de três anos e meio e a gente vê uma mídia sim partidária, a gente vê uma mídia ali que ela parece mesmo um canal de propaganda dos democratas e eu estou de longe acompanhando o Brasil mas eu também vejo muito do que o Giovanni estava falando sim, você vê uma mídia que ela está em guerra contra o governo e eu acho que qualquer mídia em guerra a primeira vítima é a verdade então realmente você vê que muitos jornalistas antes de tudo estão sendo militantes e só vendo aí que essa questão da censura que a gente debate tanto a censura da mídia, a censura da imprensa e o que a gente vê principalmente aqui nos Estados Unidos gente, é que está acontecendo uma censura que não vem de cima para baixo que não está vindo do governo que não está vindo de governos totalitários é uma censura ideológica que vem dos próprios meios de comunicação do próprio jornalista e do próprio meio de comunicação o chamado agenda frame que a gente sabe tanto no jornalismo mas nunca ficou tão evidente o que a gente está vendo nesse momento você está dizendo que a imprensa pratica censura? eu acho que sim não é então o que eu estou falando eu estou falando que antes quando a gente fala em censura a censura que a gente conhece histórica da imprensa que a gente sempre vê de governo totalitário e é o que nós temos na China sem sombra de dúvida na Venezuela enfim todas essas ditaduras a gente está vendo que nos países que há uma democracia e os Estados Unidos é um exemplo disso a gente está vendo um tipo de censura que vem dos próprios meios talvez censura não seja a palavra certa mas um partidarismo um partidarismo que está influenciando no que deveria ser o trabalho da mídia o trabalho da mídia tem que ser checar os fatos checar a informação atrás da verdade e você está vendo que isso está partindo dos veículos por conta de interesses por conta de interesses sejam eles ideológicos partidários ou interesses econômicos enfim todos os interesses que sempre que sempre estiveram em torno da informação eu acho que sempre isso é muito debatido inclusive nas faculdades de jornalismo todo esse interesse que influencia a notícia mas eu acho que agora a gente está cada vez mais evidente e aqui nos Estados Unidos é muito claro isso desde que o Trump ganhou desde que o Trump ganhou a mídia uma grande parte da mídia ali ela travou uma guerra contra o Trump e é batendo no Trump o tempo todo por exemplo você deu o exemplo do coronavírus nessa crise do coronavírus a equipe do Trump ele faz uma coletiva de imprensa todos os dias e às vezes na coletiva de imprensa ele está falando ali informações que ele acabou de receber do grupo médico dele de cientistas e por exemplo esse exemplo que você deu do desinfectante ele falava inclusive conversando com a equipe médica dele dizendo qual era aquele tratamento que a gente ouvia um tratamento desinfectante e tal e a própria mídia já colocou ali Trump diz que desinfectante e depois a própria mídia vai atrás ali de histórias de uma pessoa mal informada que toma desinfectante que pra mim uma pessoa que toma desinfectante e culpar alguém não faz sentido né gente porque desinfectante tem ali escrito que não é pra uso oral então mas enfim e depois a própria mídia né ela usa isso pra culpar o Trump mas foi a própria a própria mídia que criou o título e ela sabia muito bem porque o jornalista em cima de uma conversa em cima de uma conversa do presidente Trump com o seu time e sem explicar aí eu pergunto assim sabe Rodrigo qual é o papel do jornalista transmitir a verdade transmitir a verdade dos fatos tem uma frase do Milor Fernandes que é muito interessante que diz que jornalismo é oposição o resto é secos e molhados o papel jornalista encheu o saco de pintar no poder aqui no Brasil quando eu era o PT e os petistas até hoje brigam muito por conta disso dizia que havia uma narrativa de perseguição ao PT quando era o Fernando Henrique havia uma narrativa de perseguição ao Fernando Henrique agora que é o Jair Bolsonaro uma narrativa de perseguição ao Bolsonaro se você pegar o histórico brasileiro todos os presidentes que passaram desde a redemocratização reclamam que é uma narrativa de perseguição ao presidente que está no poder e a imprensa é sempre parte dessa narrativa é claro que todo grupo de imprensa tem interesse grupo de imprensa precisa de lucro a gente precisa deixar o Fabrício falar também mas enfim grupo de imprensa precisa de lucro são grupos empresariais isso não tem a menor sombra de dúvida e cada um tem os seus interesses agora grupo de imprensa sério tem a parte editorial onde dá suas opiniões e a parte jornalística e eu acho sinceramente que na parte jornalística a gente ainda está fazendo um papel muito bom de fiscalização das informações que são passadas pelas autoridades chamando o Fabrício aqui já pegando o gancho aqui no que o Rodrigo Adar falou é um historiador chamado Victor Davis Hanson escreveu o livro Porque o Ocidente Venceu e citando ali as virtudes do pensamento ocidental refletidas na guerra e o último capítulo da obra ele trata da guerra do Vietnã que curiosamente a guerra do Vietnã os Estados Unidos acabou perdendo muito em parte por causa do dissenso do antagonismo interno como por exemplo dois episódios que foram extremamente marcantes naquela oportunidade que foi uma foto da menina essa foto famosa até da menina que queimada por Napalm e um outro que foi um depoimento de um soldado americano de uma cidade de um vilarejo no Vietnã que isso foi levar para os Estados Unidos e causou um escândalo que para proteger o vilarejo foi necessário destruir tomados os Vietnã ou seja o que a gente está falando na verdade aqui é de dissenso interno que tipo de uma democracia a questão é quais são os limites do dissenso que me parece que está tendo às vezes pode ter um abuso como parece ser o caso do Obama Bate ou um abuso que o Giovanni colocou aqui da questão da Folha de São Paulo e isso o dissenso ele tem como estrutura base a informação e você que é especialista em segurança de informação Fabrício como é que se enxerga isso? Não está no mute é no canto inferior esquerdo da sua tela deixa eu ver se eu consigo mexer aqui para você o mute aqui consegui estão me ouvindo agora? Sim, sim sim então essa é uma questão aliás quando a gente fala em segurança segurança da informação a gente claro tem sempre uma visão muito técnica do assunto e no fundo no fundo é muito mais complexo do que isso porque a segurança da informação hoje até por conta da lei geral de proteção de dados que eu tenho que trazer para o debate aqui não adianta fugir disso até para ilustrar também o aspecto da responsabilidade da imprensa vou tocar nesse assunto depois o Aydar se ele puder comentar também a gente trata um pouco disso mas a segurança da informação hoje ela não é só um conjunto de boas regras boas práticas e preocupações relacionadas a forma de assegurar a integridade e a própria validade dos dados ela tem também uma visão jurídica sobre isso acaba atraindo também uma gama muito grande de responsabilidades inclusive responsabilidades civis agora para o tratamento dessas informações e o fato é que a segurança cibernética eu vou colocar dessa forma que eu gosto mais dessa expressão ela está se tornando hoje uma preocupação praticamente primária de qualquer de qualquer pessoa de qualquer entidade governo principalmente de governos também a gente esteve envolvendo esse debate que nós estamos falando aí do Obama Gate é claro que ali ali existe um aspecto muito lateral de segurança da informação mas a gente puxa no histórico de toda essa disputa que envolve a política norte-americana você traz isso lá atrás quando você lembra do escândalo dos e-mails da Hillary Clinton e todos devem lembrar que a grande questão ali envolvendo foi que ela teria utilizado feito comunicações de Estado de governo em e-mails não oficiais e você traz essa realidade para o Brasil o presidente Bolsonaro só usa o WhatsApp por exemplo que é um instrumento com nenhum controle social com zero controle social e claro ele tem direito de usar o WhatsApp ou a ferramenta que ele quiser tem todo direito mas a grande questão é ele pode usar essas ferramentas para atos de governo para atos públicos e administrativos essa é a questão porque se ele puder é importante que haja controle sobre isso diferentemente de o presidente utilizar um e-mail oficial por exemplo ele utilizando um e-mail oficial ele está sujeito a controle a responsabilidade administrativa política e por aí vai mas essa realidade a gente não tem quando você começa a adotar e desde o início eu sempre tive uma curiosidade de pensar como que nós estamos utilizando cada vez mais em função da dinâmica das tecnologias estamos utilizando cada vez mais pela facilidade pelo alcance tecnologias que são desenvolvidas por empresas privadas mas que não estão mas que estão cada vez menos submetidas aquela burocracia ou aquela visão aquela visão estatizante que é a visão de poder público mesmo eu lembro de um episódio muito interessante Maurício do Twitter do perfil oficial essa é da época que o Aydar e eu a gente ainda tinha um relacionamento mais próximo ali de trocar figurinha mas não sei se você se lembra Aydar quando o Supremo o perfil oficial do Supremo alguém tweetou alguma coisa sobre o Sarney acho que alguma coisa do tipo já está passando da hora de aposentar alguma coisa assim o canal do fenômeno aposentou e a pessoa botou quando é que o Sarney vai aposentar foi isso e teve um outro caso também eu não sei se foi no Supremo ou em outro tribunal que alguém morreu e o pessoal falou pô morre todo mundo menos o Sarney teve dois casos se eu não me engano tem muitos canais de forma completamente indevida você vê como que é curioso isso porque aí foram atrás para tentar descobrir disseram que foi uma empresa terceirizada que o indivíduo lá o funcionário o servidor compara o estagiário né Fabio é sempre isso deixou de trocar o perfil acabou botando uma publicação no perfil no seu perfil pessoal no perfil institucional e a gente sabe que isso acontece o tempo todo com empresa privada também mas isso não deixa de revelar uma falta de cuidado com a segurança cibernética a segurança cibernética não é só tecnologia não é só antivírus não é só firewall ela é também todo um sistema que envolve inclusive fazer uma pergunta claro fazer o meu papel de jornalista o escândalo da Hillary foi exatamente isso ela tratou de assuntos de estado por um e-mail pessoal e nos Estados Unidos eles são muito muito rigorosos com isso tanto é que é um escândalo aqui não tem isso é um escândalo e aí já vou defender a imprensa de novo foi a imprensa que trouxe o escândalo atona e ela é democrática mas tudo bem eu acho que eu concordo em defender a imprensa foi a Fox News que trouxe o escândalo que a imprensa americana é muito grande foi a Fox News que trouxe mas a Fox News é um órgão de imprensa ela pode ser mais um órgão de imprensa que tem posições mais à direita e etc como a gente sabe mas é um órgão de imprensa não deixa de ser ela segue determinados protocolos de imprensa mas a pergunta que eu tinha para o Fabrício é o seguinte o escândalo Hillary foi isso ela tratou de assuntos de estado por uma comunicação pessoal você acha Fabrício que é possível aqui no Brasil a gente instituir uma ou aprovar uma lei ou instituir regras que obriguem as autoridades quem cuida de interesses de estado só usar comunicação oficial por órgãos oficiais ou você acha que isso é impossível Aida eu tenho a seguinte visão sobre a capacidade do estado de legislar lei é uma vontade da maioria assim representada naturalmente é um conjunto de votações que os deputados eleitos democraticamente escolhem eu acho que no Brasil não há esse sentimento pelo contrário o brasileiro ele tem uma visão ao lidar com o digital quase pueril uma visão quase infantil o brasileiro é um heavy user de tecnologia é um dos maiores mercados consumidores de tecnologia do mundo mas é um dos que menos estuda ou vive a realidade da responsabilidade tanto é que fake news no Brasil é um problema mais grave eu não vou dizer no mundo comparativamente mas é um problema de uma gravidade brutal por quê? porque nós toleramos flexibilizar certos controles certas responsabilidades nós aceitamos que um parlamentar produz uma fake news que o presidente da república produz uma fake news nós aceitamos isso não criticamos parte da população apoia parte da população acha que isso é bobagem então não temos no Brasil essa visão da responsabilização um exemplo talvez pequeno mas que fala sobre legislação também é o crime de vingança pornográfica que aí eu não vou entrar muito nessa seara que é a seara do Giovanni mas é um crime que só foi efetivamente criminalizado é uma conduta que só foi criminalizada agora recentemente acho que 2018 setembro de 2018 você imagina quantos anos quantas vítimas a gente teve no Brasil dessa prática e só e me parece era só a difamação antes não dava cadeia que é um absurdo que é um absurdo quer dizer até o bem tutelado juridicamente é outro não é nem a dignidade sexual Fabrício você me permite a opinião vai dar também a opinião sobre isso eu sou dimetralmente contra autoridades públicas principalmente autoridades de alto escalão tratarem de assuntos do governo usando por exemplo o WhatsApp eu acho que uma profunda irresponsabilidade do presidente da república usar o WhatsApp para tratar de assunto do Estado por quê? a gente sabe que hoje o WhatsApp embora o homem comum tenha a ideia da criptografia e da segurança você pega o celebration hoje você passa o celebration tudo que você apagou as fotos que você excluiu a gente resgata a autoridade policial tem aquela história eu vou acessar o WhatsApp do cara no modo avião porque não vai marcar a hora que eu entrei você passa o celebration a hora que entrou no modo avião a hora que saiu a imagem que foi apagada porque a marca digital do WhatsApp ela permanece então por exemplo uma pessoa que tudo bem que o GSI ele faz a criptografia randômica dos números que são utilizados pela presidência da república pelos ministros é aquele sistema que todo dia vai alterando nas herbes para o pessoal entender quando você se desloca com o telefone celular você se desloca através de herbes que são estações rádio base então você faz uma triangulação e as estações rádio base são aquelas torres grandes tentam botar você sempre no meio e você tem uma marca criptográfica do seu deslocamento e o seu celular sempre vai ter a mesma marca no caso dos celulares do GSI essa marca criptográfica ela é randômica ela varia mas mesmo assim se alguém conseguir captar e passar o celebration você vai ter acesso por exemplo a uma eventual redução de taxa selic você já imaginou uma informação privilegiada dessa com 24 horas de antecedência você já imaginou o que a pessoa pode fazer no mercado capital você pode ter por exemplo informação pegando o caso dos Estados Unidos de uma quebra de safra de trigo nos Estados Unidos isso vai impactar o preço da comodita aqui se alguém tivesse a informação antecipada que o preço do petróleo seria negativo há 15 dias atrás que a Aralha Saudita já estava pagando para os americanos estocarem o petróleo muita gente tinha vendido a ação de empresa petróleo para a empresa saudita então assim para mim é um risco extremado você ver uma autoridade pública seja do executivo seja do judiciário do legislativo utilizar o WhatsApp utilizar o Telegram eu concordo eu concordo eu concordo o Aida perguntou sobre a possibilidade de legislação eu acho que nem precisa de legislação eu concordo rigorosamente com o que o Giovanni está falando inclusive eu acho até que existe algum grau de risco ao institucionalizar a comunicação social ou seja o STF os órgãos públicos utilizarem as redes sociais que são instrumentos instrumentos desenvolvidos por plataformas privadas para a finalidade de comunicação pública eu acho que isso tem um risco também porque como o Giovanni está falando eu acho que o principal ponto disso aí é a falta de controle o que é controle? é você ter evidência você ter responsabilização tudo isso se dá de que forma? documentação se o camarada vai lá e ele camarada não digamos uma autoridade pública posta alguma coisa em alguma rede social que permita edição e não se vê que foi editado por exemplo o Twitter acho que antigamente permitia não lembro qual delas que permitia mas você não via que era editado então você não sabia que tipo de alteração que foi feito como é que você responsabiliza? porque você vai e entra com uma ação contra a empresa responsável pelo aplicativo ele fala que ele não guarda o conteúdo ele só preserva as informações de acesso etc etc e você como é que faz? então apaga vai lá e apaga o conteúdo o Facebook se você o usuário for lá e apagar a conta ele fala que ele não recupera o conteúdo ele só tem as informações de acesso de conexão então você acaba aquela questão do accountability você não tem a responsabilidade do gestor público mas eu não acho que isso seja suficiente para gerar uma uma legislação específica até porque eu acho que todos se beneficiam dessa flexibilidade agora eu acho que isso é muito arriscado em termos de democracia porque a gente perde o controle sobre isso a gente não consegue depurar por exemplo quem é que manipula as redes sociais do presidente é o filho dele não sei porque não existe protocolo não existe regra nenhuma específica já pegando deixa eu botar faz você faz você deriva para você também o que a gente está falando na verdade por exemplo você mencionou as redes públicas do presidente instrumentos de comunicação privados como por exemplo Twitter WhatsApp Facebook Youtube essas coisas se transformaram em instrumentos de projeção de poder e eles tem um valor gigantesco até que custa a rede pessoal do Bolsonaro e como ela ajudou a ele dentro do processo eleitoral então eu acho que a gente tem um grande problema porque não só se transformaram em instrumentos de poder mas são também instrumentos de comunicação e aí a colocação que eu faço é a comunicação de forma mais difusa possível a serviço de interesses de poder dá pra regular isso ou nós vamos ter que nos adaptar a uma era que não tem regulamentação nenhuma e o nosso filtro pessoal é muito grande o problema é você pode até ter o espírito crítico mas qual percentual da população que tem instrução ou capacidade de avaliar essa nova realidade porque eu não acho que a gente vai retroceder pra qualquer tipo de nível de controle da onde nós estamos na verdade na minha opinião só vai piorar como é que a gente lida com esse admirável mundo novo eu gostei da posição do Giovanni eu também gostei dessa pergunta sobre a questão das comunicações oficiais e nesse ponto a gente converte Giovanni eu também acho que comunicação oficial tinha que ser toda ainda que criptografada mas feita e guardada até por uma questão histórica agora eu queria provocar o Fabrício Giovanni que é o seguinte vamos lembrar da troca de mensagens entre o ex-juiz Sérgio Moro quando ainda era juiz e o procurador Deltan Dalanhol que se transformou na vazajada é óbvio a captação dessas mensagens é produto de um crime que está sendo investigado isso não tem sombra de dúvida não deveria haver agora se houvesse esse controle não seria muito mais efetivo saber se houve ou não relações indevidas entre o juiz e o ministério público se esse canal se eles fossem obrigados a se comunicar apenas por canais oficiais isso não faria com que a justiça ficasse menos esquecendo o caso específico aqui não é o caso partidário o caso como paradigma mesmo se o juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dalanhol fizessem comunicações só por meios oficiais ficaria muito mais simples averiguar se houve ou não algum desvio de conduta de um dos dois concorda concordo eu acho eu sempre defendi essa tese eu acho que assim juiz não é parte do processo durante o processo da Lava Jato o ministro Sérgio Moro na época o juiz Sérgio Moro ele se portava como parte não como sujeito no processo penal parte a acusação em defesa sujeitos acusação em defesa e magistrado o magistrado está acima das partes justamente para que ele da mesma forma que ele não deve chamar um advogado e dizer olha faz a tua petição assim que o caminho é melhor ele não deve ter esse tipo de contato mais próximo com o MP desde aquela época eu já era um crítico dessa relação de proximidade do MP com a magistratura até porque isso em tese já gera no mínimo uma suspeição não uma suspeição técnica processual que foi arguida e não foi aceita mas aí eu tenho que fazer uma ponderação não é de advogado do diabo o exemplo devia vir de cima o ministro Alexandre de Moraes trouxe uma inovação quando ele determinou a predação da posse do novo DG da Polícia Federal ele mandou fazer a citação do Augusto Aras do procurador-geral Augusto Aras por WhatsApp a lei brasileira taxativa citação e intimação de defensoria pública de membro do Ministério Público tem que ser pessoal nunca na história se tinha pensado em fazer uma citação e intimação de um membro do MP por WhatsApp é o que dirá de um PGR Procurador-geral da República então me parece que o ideal é isso que você colocou mas me parece que a gente está machando no judiciário em sentido contrário hoje no GECRIS já se admite você fazer acordo pré-pro por WhatsApp hoje o WhatsApp nem em juizado especial ele sequer tem Fabrício sabe disso melhor que eu ele sequer tem perícia você não pode nem mais trazer o WhatsApp pedir para fazer perícia no juizado porque presumes que as trocas de mensagens são verdadeiras quando a gente sabe que é perfeitamente possível você fazer uma edição então eu concordo com você nesse ponto a gente converge também bem eu acho que a comunicação não só do judiciário mas a comunicação do ente público ele deveria ser por mecanismo oficial e pode até ser por algo como o WhatsApp mas não o WhatsApp o Estado brasileiro ele poderia desenvolver uma ferramenta de comunicação essa ferramenta de comunicação deveria ficar obviamente gravada guardada eu sou historiador também antes de ser informar em direita eu me formei em história e eu sempre dizia que é muito mais fácil você contar a história da década de 30 no Brasil da revolução de 30 do que você contar a história por exemplo da eleição do Bolsonaro ou do impeachment da Dilma por quê? porque na época as comunicações oficiais eram por missiva eram por cartas e essas cartas estão no arquivo nacional então você tem por exemplo a troca de cartas entre São Paulo e São Borja onde o Vargas estava e o Vargas responde por carta dizendo o dia que ele vai chegar horário e solicitando inclusive o contingente militar que ele queria de escolta está registrado está escrito está no arquivo nacional então é possível fazer essa verificação e hoje você não tem hoje fica o disco no ministro os historiadores daqui a 20 anos quando forem contar eles não vão contar fatos eles vão contar a percepção dos fatos de quem viveu na época então eu concordo mais que você acho que a Kenia queria falar a gente acabou atrapalhando fantástico o exemplo desculpa Kenia não na verdade enfim na verdade eu ia só voltando um pouco quando a gente fala de mídias sociais eu sei que vocês estão falando da informação ali vindo do governo usando as mídias sociais mas assim nesse momento a gente vê também muito e trazendo um pouco o assunto para a censura que a gente falava cedo a gente está vendo muito uma censura das big techs as big techs estão ali desenvolvendo mecanismo que eles chamam de combate ao fake news e que na verdade isso é muito controvérsio do que eles chamam de fake news de quais são os mecanismos que eles usam para definir de fato o que é fake news e isso tem sido um problema muito grande durante essa pandemia principalmente durante essa pandemia nós tivemos médicos que tiveram suas coletivas de imprensas censuradas do YouTube não sei se vocês sabem do que eu estou falando mas dois médicos da Califórnia que estavam numa coletiva de imprensa veja bem eram dois médicos da Califórnia numa coletiva de imprensa portanto era uma transmissão de uma emissora local da Califórnia que colocou no seu canal do YouTube e o YouTube tirou porque classificou aquela informação como fake news no meio da pandemia para confundir e eram médicos questionando claro o lockdown questionando todas as medidas tomadas para o controle dessa pandemia então assim e a gente está vendo isso aqui nos Estados Unidos tem sido um assunto muito debatido no espaço público na mídia como um todo porque a gente vê sim essa censura das big techs partidária de uma forma partidária também você vê assim que é realmente aquilo a informação não é de fato a informação que é uma fake news é uma informação que não está de acordo com o pensamento de quem está no poder de quem está no poder como é o caso enfim que a gente viu desse exemplo da pandemia e tem muitos outros e eu acho que inclusive o Bolsonaro foi censurado no Twitter teve um fato aí que ele foi censurado no Twitter também sobre um post sobre a pandemia Atila Atila e Osmaterra no Brasil o Atila disse que morreu um milhão de pessoas até o mês de junho e está lá o que o Atila diz Osmaterra foi contra e tiraram um bocado de Twitter do Osmaterra Exato Eu acho que é Twitter Safe se não me engano que é um boot que tem as palavras chaves e que tira Fabrício inclusive parece que tem muito disso não é Fabrício no MPD parece que é proibido Pois é até voltando a pergunta do Aydar eu acho que a gente pode criar a lei que for a obrigação legal que for a gente nunca vai conseguir conter totalmente a mente humana e a ação humana eu vou falar um pouco sobre o que acontece não no Brasil da LGPD que ela não foi ainda não está em vigor ainda totalmente vou falar sobre o GDPR o que é o GDPR o GDPR traduzindo essa sigla é Regulamento Geral de Proteção de Dados é uma regra uma lei como se fosse uma lei editada pela União Europeia que tem o propósito de criar regras específicas sobre como se deve como se deve como devem ser tratados os dados pessoais se aplica tanto ao poder público como ao poder como a iniciativa privada ambos tem que tratar e proteger os dados pessoais então existe um monte mas um monte de mecanismos nesse regulamento que nos colocam na conformidade que a gente chama a gente tem que seguir esse caminho aqui e é só esse qualquer coisa fora disso é considerado ilegal e portanto pro jeito é responsabilidade administrativa civil e tudo aí vai o problema é que vou dar um exemplo trazendo essa questão trazendo uma situação prática que eu vivo aqui no meu dia a dia a gente está mudando aqui as plataformas aqui do escritório passando pelo processo de conformidade também a gente vai buscar certificação e por aí vai e aí por mais que a gente instale software aqui que impeça por exemplo que um funcionário do escritório copie dado pessoal porque ele não tem privilégio de acesso ou que ele queira levar ele recebe um documento ele copia aquele documento conteúdo com dado pessoal ele quer jogar aquilo pro whatsapp dele por exemplo ele vai sair da plataforma do escritório pra jogar pro whatsapp dele pra jogar pro e-mail pessoal dele então a gente tem como criar o sistema a partir da tecnologia que impeça que ele faça isso mas eu não consigo evitar que ele tire uma foto com o celular dele a não ser que eu coloque uma câmera atrás dele uma câmera em cima do computador dele coloque um monte de tela de privacidade que você não consegue enxergar lateralizando e por aí vai ou seja por mais que eu crie as regras e as obrigações com previsão de consequência eu sempre vou ter pessoas que vão simplesmente por lá de alguma maneira porque é um sistema muito difícil de você manter a questão da conduta então você tem que criar na verdade valores e aí é que entra a discussão até sobre fake news a definição de fake news é possível eu acho impossível definir já estudei várias iniciativas internacionais buscando definir o que é fake news mas cada vez mais que você procura definir você esbarra no risco de estabelecer um controle desmedido da informação porque o controle é exercido por quem tem o poder e quem tem o poder eventualmente pode não se interessar em ler como você lê outro exemplo o GDPR que é esse regulamento que eu falei existe um certo governo que eu não vou mencionar o nome agora de um certo país que utilizou o GDPR instruindo influenciando a sua autoridade que é uma espécie de agência de proteção de dados a perseguir um certo veículo da imprensa porque ele estava perseguindo o seu governante então eles usaram a autoridade de dados desse país para impactar como se fosse uma agência reguladora para multar e penalizar um veículo de imprensa por quê? porque em tese estaria violando o GDPR então eu acho que dá para você criar instrumentos criar leis esse caso do Moro e do Dallagnol se verdade for que eu também não vou assumir o que não está publicamente protocolarmente assumido mas se verdade for é o típico caso de que precisa de uma lei para isso na minha opinião não precisa de novo não precisa o Giovanni já falou aqui uma série de regras processuais e penais que incidem você pode trazer responsabilidade administrativa você pode trazer a lei de improbidade administrativa para isso você pode trazer questões constitucionais já tem um ordenamento muito bem posto para disciplinar isso tanto é que está sendo questionado está sendo sujeito à investigação e por mais que tenha leis e mais leis e mais leis e obrigações você não vai conseguir impedir a vontade do cidadão simplesmente ir lá e puxar no ouvido do outro só fazer uma parte aqui se a forma de se saber o que aconteceu entre o Dallagnol e o Moro não tivesse sido através do mecanismo do intercept é porque assim nós temos a teoria dos frutos da árvore envenenada então se você parte de uma premissa ilegal tudo que dela derivar seria ilegal então se não tivesse sido através do intercept se tivesse sido nos autos do processo que alguém tivesse questionado a comunicação entre o Moro e o Dallagnol em tese jurídica era para estar invalidado todos os atos dela decorrentes perfeito consequência isso a gente já tem mecanismos jurídicos o que a gente não tem é a eficácia desses mecanismos por quê? porque esse controle do Ministério Público e esse controle do Judiciário depende de outros promotores e de outros magistrados então o mecanismo existe não existe a vamos dizer assim a vontade dos próprios órgãos de que esse controle seja feito com base no mecanismo existente e aí dentro desse cenário que é o seu diagnóstico da realidade na verdade é o de hoje dentro desse cenário você cria mais uma lei vai adiantar alguma coisa? não adianta nada então enfim eu acho que é uma questão realmente que vai mais pelo lado claro que é quase um tópico que eu estou falando é o lado da educação do valor social o que é a sociedade brasileira como é que ela recebeu isso? pela dimensão do problema eu concordo com o Giovanni que é gravíssimo o que supostamente a maior advogada falando supostamente teria acontecido não me parece que houve impacto nenhum social porque está tudo aí funcionando virou ministro enfim agora curiosamente está falando sobre vazamento também está falando sobre whatsapp print de whatsapp e tudo mais e isso tudo são questões muito complicadas de você dimensionar outro ponto também que não é o objeto da nossa conversa aqui mas também mostra como é que a gente o brasileiro tem uma dimensão diferente desses valores que em outros países seriam mais bem traduzidos a questão do exame do bolsonaro e da privacidade dele enfim está certo ou está errado tem que mostrar ou não tem que mostrar eu queria perguntar isso eu queria a opinião de vocês entre essa e eu não tenho opinião formada sobre isso eu tenho realmente dúvidas dúvidas sérias essa essa o presidente da república informações sobre a saúde do presidente da república eles pertencem à esfera privada do presidente da república ou o fato de ele ser presidente da república e ocupar esse cargo institucional e querendo ou não Giovanni falava mais cedo ele tem uma procuração de 57 milhões de brasileiros e essa procuração é dada para ele e investe ele de uma responsabilidade maior do que a de todos nós que é a de conduzir o Brasil para determinada direção de acordo com as propostas que ele apresentou na campanha a partir desse momento que ele ganha essa procuração de 57 milhões de eleitores informações sobre a saúde dele são dele da esfera privada ou ao direito ou o direito à informação é mais importante do que o direito à intimidade nesse caso o que vocês acham? Eu estou fazendo o padrão do Maurício desculpa Antes de responder eu só queria fazer uma provocação sobre isso que é um assunto fenomenal isso é fascinante saber exatamente qual que é o limite da privacidade qual que é o limite do interesse público a informação sobre um CEO de uma empresa bilionária por exemplo ela informação privada de saúde de um CEO de uma empresa bilionária Facebook do Mark Zuckerberg por exemplo a informação de saúde dele ela tem que ser compartilhada com os acionistas da empresa? Essa é uma pergunta basicamente a mesma pergunta sua numa dimensão diferenciada outra questão também que eu vou provocar a informação de saúde de um piloto de uma aeronave de um avião saúde mental de um piloto de uma aeronave de um avião ela tem que ser compartilhada com os passageiros com a empresa para impedir o cara de entrar naquele avião de repente só uma informação essa última não entraria no mesmo contexto porque pelo regulamento da ANAC os pilotos de aeronave eles precisam ser submetidos a exames periódicos a cada ciclo de pouso e decolagem e a informação é da empresa que já está prevista em lei no caso do piloto por isso é que a minha pergunta foi para os passageiros não foi para a empresa mas é porque ele não entra ele não consegue entrar no plano de voo porque é o seguinte quando uma aeronave mas vamos lá calma lá calma lá vamos tirar a tecnicidade aquele piloto pode ser de mês em mês aquele piloto ele não entra no avião a questão é essa eu não preciso informar os passageiros porque aquele piloto ele não consegue ser habilitado no plano de voo que é submetido perfeito qual que é o mecanismo de controle mas qual que é o mecanismo de controle é um exame periódico vamos supor que ele tenha desenvolvido uma doença grave em pouco tempo em 48 horas em 72 horas ou seja ele tem um plano de voo marcado para domingo e ele hoje sofreu um baque a mulher dele traiu ele ele descobriu que é porno mas é o que eu estou dizendo ele não entra ele não entra porque pelo protocolo da ANAC pelo protocolo da IATA pela convenção de Estocolmo de transporte aéreo você tem o CRM é o Crew Management de Recursos então aquele piloto quando ele recebe o plano de voo ele passa por um CRM dois despachantes depois quando ele vai antes de embarcar na aeronave ele tem que fazer o CRM com o copiloto e o copiloto faz o CRM com ele então existe dentro da aviação justamente pelos repetidos acidentes eu não sou especialista em aviação eu só sou fã do canal do Lito lá do Aviões e Música pelos repetidos acidentes que já tiveram teve um daquele do oeste que o cara surtou lá e jogou avião em cima dos Alpes então são adotados uma série de protocolos de CRM justamente para evitar isso que é diferente do senhor e é diferente do presidente da república a educação seria até o Leeds First seria passar para a Kenya mas já que eu puxei para a minha palavra me permita responder a sua pergunta minha percepção é que nem é da esfera pública no caso do presidente da república nem é da esfera do particular eu acho que é da esfera do estado quando o JFK foi baleado pretensamente por Lee Oswald ele foi levado ao hospital a imprensa americana queria saber quantos tiros o JFK tinha levado queria saber se iria ser operado se não iria ser operado e o que foi que foi acionado nos Estados Unidos foi acionado um protocolo não vou lembrar o nome um protocolo que é de segurança nacional para que nenhuma informação fosse passada por ninguém do corpo médico porque existe um interesse nacional em preservar todas as informações em relação ao presidente da república eu recordo que durante a segunda guerra mundial quando o Churchill assumiu existia uma lenda sobre qual isque ele tomava os livros de história falam muito sobre isso porque ele dizia dizia-se que o Churchill acordava pela manhã com uma dose de brand e aí o pessoal discutia qual isque ele tomava e essa era considerada informação de segurança nacional era considerada informação sigilosa por quê? porque a ideia é que tudo que envolve saúde do presidente da república ou saúde de ministros de estado causa um impacto gigantesco vou dar um exemplo se alguém soubesse que Deus o livre guarde o nosso ministro da economia ele tem um câncer vocês acham que isso impacta a economia se essa informação se tornasse pública? Óbvio que ia então não é nem do privado nem do público no sentido do interesse de todos eu acho que é uma informação de segurança nacional que deve ser resguardada pela segurança nacional e assim particularmente eu sou defensor do Bolsonaro eu votei no Bolsonaro eu compactuo com as ideias do Bolsonaro mas eu sou um crítico da forma que ele se relaciona cara se você quer ser presidente da república a primeira coisa que você tem que ter é o dom do convencimento e você não pode pregar pra convertido o Bolsonaro prega pra igreja dele o Bolsonaro prega pros convintos ele não precisa pregar pra mim eu já acreditei nele eu já votei nele ele já tem meu voto ele não precisa pregar pra aquela claque de pessoas que ficam ali do lado de fora do palácio da alvorada gritando parabéns pra tudo que ele diz quando ele chega por exemplo pra imprensa e ele ao invés de chamar a imprensa e dizer pessoal uma informação de saúde do presidente uma informação de segurança pública ele já parte pro confronto ele tá levantando a bola pra todo mundo cortar em cima dele ele tá levantando a bola pra um jornalista experiente já dizer poxa se o cara tá tão arraigado na briga assim é porque ele tem alguma coisa pra esconder então certos pontos que estão além da pessoa Jair Bolsonaro e que estão em relação à figura do presidente não deveriam ser tratados em entrevistas em pé oito horas da manhã no sol com a claque do lado na saída ou na entrada do palácio do planalto eles deveriam ser tratados como questões em príncipe de segurança nacional nós somos muito imaturos nós somos um país muito imaturo em relação a isso eu duvido nos Estados Unidos existir uma discussão sobre qual dente o Trump abiturou eu duvido mas eu acho que a Kenia pode falar melhor sobre isso só um adendo Giovanni um problematizador depois passo pra Kenia essa questão do atestado de saúde do Bolsonaro é porque ele foi na viagem nos Estados Unidos que saiu meio mundo de gente contaminada com Covid já existia já existia ele já havia feito inclusive o exame já existia a possibilidade do Bolsonaro estar contaminado e ele desceu a rampa do planalto e foi cumprimentar o público que estava lá pra receber potencialmente ou supostamente supostamente no caso contaminado aí como é que a gente estabelece porque ele pode ter cometido um crime sabendo-se doente não ele não tem ele não cometeu crime porque ele é presidente da república o presidente da república ministro de estado por força de lei eles têm direito de livre circulação em tempos de guerra ou paz eles não estão submetidos às mesmas regras que nós estamos mas isso gera impacto político você concorda? o impacto político sim você falou de crime crime não tem crime não tem ele podia estar ali com a doença mais contagiosa do mundo ele tem o direito de livre circulação em território nacional agora o impacto político isso aí é o que eu digo é o jeito de se comunicar é o jeito você pode ter suas ideias mas você não pode querer comunicar suas ideias de forma degladiando com pessoas que do outro lado vão ter motivos para degladiar com você nesse sentido eu coloco mas vamos deixar a Kenia para o outro está mexendo aí não só sobre esse caso aqui é engraçado porque o Trump ele também teve que fazer o teste para o coronavírus e assim o que nós tivemos aqui foi só a White House mandando ali um informativo oficial dizendo que o teste do Trump deu negativo e assim ficou ninguém ficou nesse debate de ter que mostrar o exato exame e que eu acho que é esse debate no Brasil porque eu acredito parece que a administração do Trump já afirmou que ele testou errado mas querem ver o exame não é isso? Não já foi divulgado hoje os três exames o Levenoff mandou divulgar ele divulgou então os três exames e só voltando a essa pergunta que vocês lançaram se o presidente eu acho que eu concordo muito com o que o Giovanni falou eu acho que assim tem que ter muito cuidado no impacto que o presidente que o presidente provoca ali no econômico do país na segurança do país então eu acho que só mesmo tornar uma notícia de saúde pública só mesmo quando ela é grave quando você tem uma situação que realmente é grave você tem que tomar alguma medida ali do presidente sair de contexto assumir o vício enfim eu parto dessa opinião que sobrever o exame propriamente eu não acho isso tão importante assim no debate público eu vou até fazer pegar o gancho que a Kenia colocou aí eu vou até fazer uma provocação já com a visão de privacidade que é a visão que hoje em dia é que mais me detém até que ponto é realmente necessário para fim de controle social ver o exame em si será que depois que ele apresentou o exame perante a autoridade judicial não bastaria uma declaração dessa autoridade sobre o teor do exame há pequenas diferenças entre uma coisa e outra mas dizem que o diabo mora nos detalhes eu vi os exames que foram publicados até tenho outra crítica também até trazendo aqui o Aydar para esse ponto em função da minha preocupação com a privacidade me parece que a Veja publicou uma versão do exame com todos os dados pessoais do presidente inclusive CPF CPF RG e por aí vai aí de novo aquela velha história o CPF é dado público qual o problema mas o conceito o valor que a sociedade vai passar e experimentar no Brasil que é um valor que já é vivido lá fora é de que não tem mais essa história de dado público todo dado pessoal pode ser mal utilizado mesmo que seja publicamente acessível e tudo e mais então qual que é a necessidade real de se ver a foto do exame a gente queria na verdade um atestado de que uma prova de que ele fez e deu negativo claro as pessoas queriam uma prova de que ele fez e deu negativo mas o que a gente procurava que o Estadão estava querendo saber é se ele fez o exame efetivamente qual o resultado do exame se corresponde aquilo que ele falou para averiguar se ele cometeu crime de responsabilidade mentiu e tudo e mais por aí vai aí eu pergunto era realmente necessário pegar a foto do exame em si aí tem um outro ponto além da questão da imprensa que joga muito mal com questão de privacidade na minha opinião por uma razão óbvia porque a imprensa ela tem o papel às vezes de revelar que está velado então é de expor realmente mas até qual que é o limite disso qual que é o ponto disso enfim por aí vai agora tem um outro ponto que eu acho bem preocupante nessa discussão toda está relacionado com esse até com esse debate em si com a natureza desse debate a sociedade ela tem muito mais às vezes curiosidade do que necessidade de obter certas informações o presidente a discussão da privacidade sobre o exame dele eu acho que ela ficou um pouco mitigada porque privacidade é você não revelar na minha opinião é não revelar isso é privacidade agora você dizer que deu negativo de certa forma você está revelando então você está em tese abrindo mão da sua privacidade você mesmo falou eu vou e pergunto vem cá qual que é a sua opção sexual e eu digo eu não vou dizer minha opção sexual mas eu posso dizer que eu não sou homossexual não estou dizendo qual é a minha opção sexual ainda que eu não esteja revelando ela para você então de certa forma tem um outro ponto também que o presidente usou a privacidade como desculpa mas ele abriu mão da privacidade ao dizer que o exame deu negativo então mas isso não não destrói o debate porque o debate é anterior a isso o debate é ele precisa ou não concordo com o Giovanni que tem consequências gravíssimas pela posição que ele ocupa mas eu acho que há formas de você exercer o controle sobre essa informação sem necessariamente revelar a informação em si se o sistema funcionasse efetivamente então se ele estivesse doente vamos supor que ele tivesse pego o coronavírus e tivesse doente supondo que nessa a partir do momento que as pessoas próximas tivessem conhecimento desse resultado positivo elas teriam que adotar uma série de precauções uma série de cuidados e inclusive deflagrar o processo de responsabilização dele se efetivamente ele tivesse ido a público sabendo que tinha doença isso claro que viria à tona de uma certa forma mas eu não sei eu não fico muito confortável eu não tenho uma posição formada sobre isso eu não fico muito confortável em que a gente simplesmente abra mão da privacidade sem um debate um pouco mais profundo porque a gente tem que lembrar que jurisprudência no Brasil é uma coisa perigosíssima porque ela tem uma força maior do que a lei propriamente dita jurisprudência no Brasil é um banana boat como? é um banana boat a jurisprudência no Brasil uma hora está para um lado outra hora está por outro fora que não tem segurança nenhuma que só revela a falta de compromisso jurisdicional porque segurança o papel um papel um papel judiciário é da estabilidade para o direito eu acho interessante o que você falou pelo seguinte porque por exemplo divulgar o CPF do presidente da república é completamente inadequado sobre qualquer ângulo que você for ver divulgar o exame eu tenho minhas dúvidas eu concordo com o Giovanni quando ele fala que é um assunto de estado e a partir do momento que essa informação é um assunto de estado ele interessa ao estado mas se o ministro da economia tiver uma doença grave em algum momento isso tem que ser trazido a público a minha dificuldade na questão é saber em que momento porque assim a saúde do ministro da economia impacta muito a opção sexual do ministro da economia nada então a opção sexual o que ele come no café da manhã e etc muito importa mas se a saúde dele ele é um ele é um fiador da saúde da economia logo a saúde dele em jogo pode provocar impacto na minha vida na sua em que momento e eu não tenho resposta para isso para outras coisas pelos que a gente já discutiu até dei minha opinião nesse ponto eu fico em dúvida realmente em que momento essa informação tem que vir à tona em algum momento eu sei que ela tem que vir em qual olha só você fez você fez uma colocação interessante mas eu acho que você colocou você acabou expondo dois momentos diferentes o momento é o que importa é saber a saúde do ministro ou se ele está doente são formas diferentes de tentar entender a mesma coisa não importa saber a saúde do ministro na minha opinião importa saber se ele está doente se ele estiver doente aí sim tem consequências mas saber a saúde dele porque quando você questiona a saúde ele pode estar e pode não estar e mesmo estando ele pode estar grave ou menos grave ele pode estar por uma gripezinha como foi dito ou pode estar realmente acometido pelo coronavírus ou estando acometido pelo coronavírus ele for assintomático então não é uma pergunta muito simples e objetiva não é uma prova ele está sintomático ele está se cuidando ele está lá quarentenado etc etc não contaminou ninguém aparentemente então não tem impacto nenhum na economia isso aí agora talvez revelar a informação sem uma uma devida reflexão sobre as consequências disso sobretudo que é um aspecto da privacidade envolvido pode ser mais catastrófico do que imagina duas semanas de quarentena sabendo que o presidente Bolsonaro está com coronavírus pode botar esse país no fundo do poço de repente ele não tem sintoma nenhum tirando claro a questão do fato de ele ter descido lá para estplanada agora o Giovanni acha que ele está se ficasse provado que ele tinha naquela época coronavírus se ficasse provado isso e ele participando de uma manifestação com populares que estavam na porta do palácio do Planalto você acha que ele está imune é porque é crime comum artigo 2008 deixa o Giovanni responder artigo 2008 do código penal e esse tipo de responsabilidade só poderia ser feito até o processo só poderia ser instalado a posterior dele sair do carro se fosse um crime de responsabilidade não por exemplo se ele tivesse sei lá dado uma pedalada fiscal se ele tivesse incorrido estourar o teto da lei de diretrizes orçamentais aí tudo bem crime de responsabilidade é crime que está ligado à condução da administração pública mas neste caso em tese seria artigo 2008 do código penal infração de medidas sanitárias é crime comum mas crime comum se houver a denúncia do PGR e a Câmara autorizar não? não porque esse crime demanda da livre circulação do presidente da república ele estaria em tese livremente circulando em todo o território dentro das funções inerentes a ele e dentro das prerrogativas inerentes ao exercício da presidência ele tem liberdade de circulação e prioridade não é nem liberdade ele tem prioridade de circulação então o crime presume para caracterização que ele esteja circulando infringindo medidas sanitárias só que ele tem a possibilidade de circular ainda que haja medidas sanitárias exemplo fechar o espaço aéreo brasileiro por algum motivo como aconteceu no 11 de setembro fechar o espaço aéreo brasileiro se o presidente da república quiser pegar o avião ele tem total liberdade de circular em qualquer canto se tem estado de sítio com toque de recolher o presidente da república tem direito de andar tem uma infestação zumbi no Brasil o walking dead o walking dead ele tem por força do exercício a possibilidade de andar no meio dos zumbis agora aquela história uma coisa é ser possível outra coisa é ser razoável estou fazendo ah sim eu não estou nem são duas coisas são duas coisas são duas coisas são duas coisas deixa eu fazer uma deixa eu fazer uma provocação a você não sei se é sua filha mas muito linda a menininha que entrou aí se foi sua filha parabéns deixa eu fazer uma provocação pelo amor de Deus deixa eu fazer uma provocação a vocês eu sei que o Maurício tinha aqui a palavra mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta aos dois jornalistas é realmente uma percepção mas eu queria ver da opinião de vocês a imprensa ela traz muitas informações eu concordo você falou muito bem do escândalo do Nixon se eu não me engano foi o The Washington Post até que começou e bancou a publicação porque os demais jornais não queriam lá os The Big Five da empresa americana não queriam o Washington Post bancou nós temos outros casos os contras da Nicarágua que só veio à tona por causa da empresa mas vocês não acham que existe uma geração de jornalistas principalmente jornalistas que não são tão clássicos no sentido da formação mais densa e pesada como é o seu caso como é o caso da Quênia como é o caso de jornalistas mais das antigas vocês não acham que existe um tipo de jornalismo hoje que está muito apego a picuinhas a filigranas a coisas pequenas por exemplo uma discussão sobre uma discussão sobre um conflito ou uma competência concorrente entre o presidente da república um governo de estado e um e um o prefeito é uma coisa extremamente razoável de ser feita é uma pergunta extremamente razoável de ser feita mas por exemplo que horas o senhor marcou como eu escutei hoje no presidente da época falando o jornalista que horas o senhor marcou com o ministro Taj ele pode nesse horário é uma coisa que me parece muito pequena muito está mais para fofoca do que para notícia não sei se eu me fiz entender eu queria lançar essa provocação para vocês aí olha eu eu concordo plenamente Giovanni por exemplo eu assisto muito a íntegra eu gosto de assistir tudo na íntegra então coletiva de imprensa do governador de Nova York coletiva de imprensa do presidente Trump nessa pandemia eu gosto de assistir a íntegra então eu vejo ali os jornalistas fazendo perguntas e a cada pergunta como você deu agora o exemplo que eu fico gente o interesse porque o jornalista principalmente quando ele está ali para fazer a pergunta ele tem que botar ali o interesse o que é o interesse a notícia é o que é o interesse da população então assim você faz uma pergunta como essa não é de interesse então assim o que eu vejo muito gente é que hoje em dia existe principalmente você vê isso com Trump e você vê isso com o Bolsonaro você vê as chamadas perguntas casca de banana você quer ali irritar o presidente tirar alguém do sério para conseguir ali a headline para conseguir aquele título de impacto e eu vejo isso muito aqui com o Trump nessa pandemia está correndo demais isso e às vezes você fica até constrangido constrangido como jornalista assistindo poxa por que você não faz essa pergunta vocês me perguntam por que os modelos estão errados por que o Fauci fez isso e aquilo não é sempre aquela coisinha sabe para irritar para tirar uma resposta enviesada que veio de forma não politicamente correta e transformar aquilo numa notícia que é uma notícia que não vai impactar que não vai informar só vai aí construir narrativas e construir enfim eu não sei qual é a opinião do Rodrigo mas eu venho notando muito isso eu acho que há dois tipos de jornalismo não só dois há vários na verdade mas eu acho muito difícil você cobrar do jornalista que ele faça a pergunta do interesse público porque o que é o interesse público quem efetivamente consegue delinear o interesse público a pergunta que é boba para mim de repente não é boba para uma outra pessoa que está ouvindo então eu acho que primeiro é muito difícil a gente ninguém tem o monopólio de declarar o que é ou não interesse público esse é o primeiro ponto e o segundo ponto mas você concordaria que agora a gente vê muito assim jornalistas eles tentando ali pegar a pergunta casca de banana para ali conseguir aquela resposta que vai gerar ali uma uma narrativa você não concorda que você vê muito isso também? não hoje eu vejo isso desde sempre eu vi isso em todas todas as coberturas que eu fiz em Brasília por exemplo tinha ali dois três jornalistas que colocam a casca de banana isso independentemente do mandatário eu já vi muito isso passando por todas as presidências do Supremo e passando por todos os mandatários públicos de todas as colorações por exemplo isso tem jornalistas sim que está lá para tentar plantar a casca de banana e colher alguma coisa de novo se você pegar o histórico de todos os presidentes da república eu não vou falar sobre os presidentes da república americanos porque eu nunca fui nos Estados Unidos então eu estaria falando de algo que eu não que eu não sei agora do Brasil se você pegar o histórico todos os presidentes da república em algum momento em maior ou menor grau chutaram a imprensa bateram na imprensa reclamaram na imprensa e de certa a imprensa serve para colocar a casca de banana isso é uma reclamação comum então de onde eu estou eu vejo óbvio que a imprensa há a boa e há a má imprensa há o bom e o mau jornalismo eu só acho difícil você colocar o que é primeiro estabelecer fixar o que é interesse público isso é uma coisa muito difusa e segundo a imprensa hoje está onde sempre teve enchendo a paciência de quem está no poder e fiscalizando o que os caras do poder estão falando às vezes de forma muito legal às vezes de forma meio canalha sem a menor sombra de dúvida agora a imprensa fez isso com o Sarney a imprensa fez isso com o Itamar a imprensa fez isso com o Collor antes de Itamar depois com Itamar fez isso com o Fernando Henrique fez isso com o Lula fez isso com a Dilma e está fazendo isso com o Bolsonaro a imprensa sempre esteve nesse lugar de fiscalizar o exercício do poder às vezes erra mas não tem a menor sombra de dúvida porque a imprensa é feita por seres humanos seres humanos são falíveis agora eu não vejo essa mistura de imprensa com militância a imprensa está fazendo o que ela sempre fez não não mas eu não vejo mesmo gente a imprensa vai continuar existe uma parte da imprensa que é a parte editorial a outra ela está querendo fazer você disse por exemplo todas as investigações que foram feitas até agora em relação ao caso do Trump com a Rússia foram provadas que são feitas quem é partidário do Obama vai dizer que a Kênia é uma jornalista militante mas a gente está falando de provas era isso que eu até te perguntar Rodrigo aproveitando a mídia brasileira porque eu estava tentando ver e eu ainda não vi que a mídia brasileira está cobrindo o caso aqui do Obama Gates do caso do FBI principalmente porque esse Obama Gates ele começa ali com o caso do Michael Flynn o departamento de justiça americano já derrubou o caso do Michael Flynn exatamente porque as provas que mostram ali que o FBI armou para o Michael Flynn são provas rebustas são bilhetes escritos à mão que falavam ali que eles realmente queriam botar o Michael Flynn para mentir para ser demitido para sair então o departamento de justiça já tirou o Michael Flynn é um homem livre não tem mais nenhum processo e por exemplo eu não vi a mídia brasileira botando essa história eu acho que o único artigo que eu vi se eu não me engano não sei se foi no Globo News foi exatamente falando olha só como é interessante foi falando gente que o Trump por ser criticado por ter sido criticado pelo Obama pela forma como ele está lidando com o coronavírus ele começou a atacar o Obama chamando um tal de Obama Gates essa não é a notícia de jeito nenhum isso é uma inversão da hierarquia da notícia você começa ali com coisa que não é nem fato que é assim uma percepção muito errada sem procurar os fatos então é isso que enfim outro exemplo dessa percepção porque eu não cubro a imprensa americana deixa eu te dar um exemplo do Brasil Fabrício aquela questão do porteiro você lembra do porteiro aquela questão do porteiro do Bolsonaro você teve ali o Jornal Nacional fazendo uma matéria que foi claramente uma hierarquia uma inversão da hierarquia da notícia ou seja ele começou pela mentira para depois descer ali para o fato e no finalzinho colocar assim não foi comprovado você disse que ele começou pela mentira qual mentira? a mentira de que o porteiro estou falando do caso do porteiro de que o porteiro teria dito mas um porteiro disse essa gravação existia não a gravação do porteiro a gente está falando da gravação do porteiro existia uma gravação do porteiro dizendo fulano de tal vai até a casa 57 o que não existia era o Bolsonaro lá sim mas a escalada Rodrigo do Jornal Nacional eu me lembro bem na escalada na escalada a manchete está até no Youtube de vez em quando aparece no Twitter novo a escalada era assim assassino da Marielle foi até foi conversar com o Bolsonaro segundo o porteiro assassino da Marielle foi conversar com o Bolsonaro e isso que estava na escalada o porteiro tinha dado esse depoimento depois o porteiro se desmentiu então quem mentiu é a mesma coisa da escola base e outras coisas quem mentiu aí foi o porteiro talvez o Jornal Nacional tivesse que ter checado mais tivesse mas o Jornal Nacional não fabricou uma mentira ele pegou um depoimento de uma pessoa não ele só começou a matéria pela mentira a gente não sabe até hoje se isso é uma completa mentira ou não para investigação essa coisa de taxar o que a imprensa disse como mentira sem a completa investigação do caso é que eu acho perigosa porque você coloca os jornalistas no lugar de réu e se ele não está com essa ou com aquela visão você acaba transformando isso em uma mentira a verdade é uma coisa desculpa muito relativa você pode não concordar com a verdade absoluta a verdade absoluta poxa eu queria eu queria ter certeza as narrativas que são relativas um ponto importante também só para a gente concluir é que como o Rodrigo falou somos falíveis a imprensa é falível mas eu não acredito na existência da imprensa isenta a imprensa sempre tem interesses um ou outro e aí fica a critério da população de quem assiste estabelecer no que acreditar ou não o Giovanni falou no começo da transmissão que ele não gosta da imprensa tradicional a faculdade que ele tem de escolher a fonte da informação dele eu prefiro ser um pouco mais abrangente e eu até me fili a corrente do AIDA aqui eu gosto daquele jornal de renome de tradição que tem a editoria que tem um escrutínio maior porque por exemplo você pega uma rede Globo e se a rede Globo pisa na bola como você estava falando agora a gente pode apontar o dedo de forma muito clara por causa da necessidade da preocupação em produzir uma informação mais isenta apesar de que fatos recentes como por exemplo a questão de disparos de mensagem durante a campanha não sei se você lembra Giovanni disparos de mensagem que a Folha de São Paulo soltou uma matéria sem ter embasamento de prova nenhuma virtualmente acusando o Bolsonaro não sei se é verdade ou não mas a forma como a notícia foi produzida naquela época as informações disponíveis que a Folha não conseguiu desmentir aquilo pesou muito quanto a mídia tem as falhas mas ainda assim você pode apontar os dedos bom eu queria agradecer a presença de todos vocês esse aqui é o nosso primeiro programa você só pronto porque agora veio a memória disso a questão do porteiro era que o porteiro dizia que a voz era do seu Jair e o seu Jair estava em Brasília ele tinha a assinatura dele ali na Câmara de Brasília e essa era a informação que a Globo já tinha sendo que a Globo mesmo assim botou ao ar a matéria que dizia a fala do porteiro e lá no final dizia checando com a câmera nós vimos que o Jair estava em Brasília ou seja inverteu a hierarquia da notícia porque a notícia começa com a verdade ela poderia ter começado muito bem dizendo o porteiro tentou acusar o Jair mas o Jair estava a nossa pesquisa de jornalismo viu que o seu Jair estava em Brasília enfim só terminando aí qual era essa questão aí sabe o que ia acontecer a Globo ia ser acusada de proteger o Bolsonaro você vê que está entre a cruz e a caldeirinha não tem mundo ideal eu acho que é o trabalho do jornalista começar pela verdade gente aí era aqui da notícia a verdade é pra você não, peraí peraí desculpa desculpa Rodrigo vamos aqui de novo um porteiro fala ali e diz que a voz é do seu Jair sendo que a minha meu trabalho como jornalista é averiguar essa questão e quando eu vou averiguar eu vejo que o Jair estava em Brasília não estava no Rio então quem está mentindo? é muito claro como é que eu vou começar uma matéria pela mentira? você ficou sabendo da mesma matéria Rodrigo você concordaria que uma forma de noticiar essa matéria seria então você falando dando a notícia dando a notícia porteiro em depoimento pra polícia fala que a voz era do Jair no entanto o presidente Bolsonaro então ele não era presidente na época na época da Marielle o Jair deputado estava em Brasília com a sua assinatura isso não foi na matéria isso que ele estava no rodapé mas foi na matéria mas a hierarquia está investida eu acho que a gente tem que dizer que tem a verdade mas aí é que está ela deu a verdade ela deu duas verdades uma o porteiro deu o depoimento duas o Jair estava em Brasília então como é que você então você começaria então a notícia pelo que é falso eu não sei como eu começaria eu precisava estar na apuração de verdade então esse é o fato eu não sei como eu daria essa notícia a única coisa que eu estou dizendo é que assim a imprensa deu as duas informações se eu começaria como o Jornal Nacional começou eu não sei de fato eu precisava estar na apuração da matéria e ver as informações que eu tenho pra ver como é que o Jornal Nacional ia começar Rodrigo se você quisesse causar pra aumentar a audiência e vender suas cotas de publicidade você faria como a Rede Globo de novo ou incriminar alguém ou fazer uma matéria pra incriminar pra causar lei mas é que está é engraçado é a mesma a mesma opinião de quem quando o mesmo Jornal Nacional apresentava as provas do Petrolão ou quando usou a gravação ilegal do Moro vazada com a presidente de Vilma exatamente a mesma acusação a imprensa começa por um PAC não sei o que não sei o que lá a imprensa é sempre rotulada como aquela que quer derrubar o governo de ocasião e geralmente a imprensa está dando informação mas você concorda que agora você concorda que no passado não existia a força das redes sociais pra bater na imprensa agora existe não isso sem dúvida e isso eu não acho que é um mal a imprensa está sendo mais questionada e ao ser mais questionada está tendo que se policiar mais e isso é bom isso é saudável isso é democrático Giovanni eu não tenho dúvida disso eu só tenho um pouco de receio dessa coisa de o Jornal Nacional devia ter feito isso ou o Jornal Nacional devia ter feito aquilo ou a Fora tinha que ter feito isso ou aquilo como a própria Kenia disse neste caso específico as duas informações estavam na matéria eu faria desse jeito não sei mas existe uma coisa no jornalismo que a gente chama de hierarquia da informação e a hierarquia da informação a gente começa com um fato ali com um fato incontestável nessa quando você pega ali o conjunto que o jornalista levantou um fato incontestável ali por exemplo é uma assinatura digital da pessoa que está ali em Brasília um fato totalmente debatível e contestável é uma voz de um porteiro dizendo eu acho que foi o seu Jair então novamente se você é um jornalista comprometido com a informação com a verdade você segue uma hierarquia você começa então com o fato incontestável você começava então com o fato que o Bolsonaro estava em Brasília e no mesmo dia o porteiro tenta ali fazer uma gravação que super estranha nessa gravação até hoje ninguém entende isso existia um depoimento do porteiro não existia? sim isso é um fato incontestável existe um depoimento de um porteiro o depoimento existe do mesmo jeito que existe a assinatura do seu Jair em Brasília o depoimento do porteiro existe sim você conhece o depoimento a existência dele é um fato incontestável que existe a data a hierarquia disso na sua opinião deveria ser uma a opinião do editor o que a gente não está concordando aqui é a questão da opinião porque a hierarquia da notícia existe gente a hierarquia da notícia no jornalismo é você começar com o que é fato com o que é verdade e o depoimento do porteiro não é fato? apura? quando o jornalista apura ali todas as informações ele sabe muito bem por onde começar ele sabe muito bem o que é que ali é fato e uma assinatura digital novamente voltando para esse exemplo uma assinatura digital é muito mais forte do que um depoimento da polícia porque você eu concordo com você que a notícia devia estar ali o depoimento da polícia mas você começa com o que é fato incontestável que é uma assinatura digital versus um depoimento ali da polícia que é um porteiro que disse que eu acho que a voz é do seu Jair então ele já começa com um acho aí você está sendo está estabelecendo a hierarquia da notícia segundo o seu critério também para você segundo o critério do jornalismo a gente começa com o fato com a verdade não é critério do jornalismo desculpa não existe o critério do jornalismo existe o seu critério e a hierarquia da notícia existe sim a hierarquia da notícia existe são dois fatos um fato existe um depoimento de um porteiro dizendo isso e tem a gravação o outro fato tem a assinatura do Jair os dois fatos estão na notícia é uma discussão que eu acho que os contadores do jornalismo não é assim gente o que eu quero dizer com isso é que é assim que o jornalista ele manipula a informação é assim eu sou jornalista é uma das formas de manipular a informação eu tenho um consenso sobre isso tudo o Fabrício veio da Bel acho que não trouxe cerveja para a gente trouxe cerveja para a gente está cobrado provavelmente por isso pessoal soubeu para mim estou calado aqui ouvindo eu agradeço muito eu acho que o debate esse debate na verdade acho que não tem quase fim porque tem uma quantidade de variáveis e possibilidades de discussão imensas e casos enfim que nós passaríamos a noite aqui discutindo seria inclusive um prazer mas eu queria agradecer a todos vocês por participarem com certeza chamaremos para outras oportunidades também como eu falo para a Giovanna a gente conversa a gente conversa todo dia no Brasil todo dia tem uma emoção nova de tédio nós não morreremos e não teremos de forma uma falta de assunto para discutir por várias horas e horas durante muito tempo e eu espero contar a todos vocês queria agradecer que vocês que assistiram tem só que lembrar quem quiser seguir Rodrigo Rodrigo quais são as suas redes sociais o Twitter e o Instagram é arroba Rodrigo Aida arroba Rodrigo Aida com H tanto no Twitter como no Instagram é Kenia qual é o seu Kenia? o meu é arroba Kenia com K é 2NZA ponto WR WR e o seu Fabrício? o meu Instagram é motaalves um T só motaalves tudo junto são duas letras A motaalves.fabrício o Instagram e a outra rede que eu sou mais ativo é o LinkedIn que é só procurar meu nome Fabrício da motaalves pronto pessoal que não segue o arroba blog exame de ordem arroba Jus21 oficial são as redes oficiais do blog de Maurício e do Jus21 tem o Instagram do Maurício também arroba Maurício Guisa a minha é o arroba Giovanni Moraes 2 porque alguém pegou o Giovanni Moraes 1 e nunca devolveu então é o Giovanni Fabrício tem até que me ajudar a recuperar isso aí um dia é o Giovanni Moraes 2 é a minha rede oficial de um lista e eu tenho o arroba PLGG Sarcástico que é uma rede que eu comecei para discutir política achando que ia dar umas 100 pessoas e já está com quase 20 mil pessoas lá onde quebra o pau da política lá qual que é? PLGG Sarcástico o que é o PLGG aliás? PLGG é PLGG é PLGG Sarcástico é uma rede lá onde o pessoal me manda informação que compra superfaturada do governador de estado eu posto lockdown que não deu certo quem botou o Gaia com o prefeito de onde que está tendo um caso com o prefeito de onde aí eu botei para discutir política entre os amigos e chegou a vir quase 20 mil pessoas já em 5 meses no Twitter isso? não no Instagram no Instagram tá vou dar uma olhada pronto beleza então pessoal muito obrigado na próxima quarta-feira nós voltamos e eu tenho certeza que será uma pauta quente como foi hoje obrigado a todos boa noite galera até mais boa noite valeu abraço boa noite obrigado Obrigado.